Que coisa maravilhosa! Graças a Deus já tô aqui em Lisboa, em Portugal. Quero mandar um beijo a todos os portugueses, os brasileiros, esse povo maravilhoso que tá por aqui. Daqui a pouquinho tem Eduardo Costa ao vivo aqui, aqui em Lisboa. Vai ser maravilhoso, vai ser top de linha. Espero todo mundo comigo. Bom demais estar aqui. Meus queridos amigos portugueses, brasileiros, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela recepção. Vai ser maravilhoso o show e eu espero todo mundo comigo. Vai ser top. Logo mais tem Eduardo Costa ao vivo em Lisboa. Espero vocês. Um beijo, até daqui a pouco. É nóis. Amo vocês. Deixa eu descansar um tiquinho que eu tô com olheira. Gente, eu acho que como Dia Internacional das Mulheres, não tem melhor entrevista do que com essa figura aqui. Ô, machista. Vai lá. Vai, vai machista. Olha, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu quero... Mas é bom demais. Eu quero todas as namoradas da Lara. Dentro de tudo aqui tem um coração de ouro. Obrigado, meu amor. Gente, feliz dia das mulheres pra todas nós que temos o prazer de pôr esses homens no mundo. Eu fico por aqui. Um beijo, gente. Deixou com você. Deixou comigo. Ah, mulher. Coisa linda. Deixou com você.